Boas mal, bem vindos a mais um vídeo. Chegou mais material para o .gt, mais material da AutoParts e agora vou-vos dar uma dica como é que funciona no caso de pedirem alguma coisa que depois quando vão montar está errado. Como vocês viram, o termostato que eu mostrei no vídeo anterior, em que mostrei várias peças e uma delas, o termostato, o termostato não era o correto. Eu não sabia, porque não sou eu que estou a mexer no carro, mas posteriormente o Eduardo da OX Motorsport disse-me, epá, eles enganaram-se no termostato, tens que trocar isso. Não custou nada. Linha de apoio, número da fatura, pá, maltem, a gente enganou-se no termostato, dá para fazer troca. Sem problema, eles vão levar o novo, que está aqui já, o novo termostato, este sim é o correto para o .gt e na entrega do novo, recolhem o velho, sem problema nenhum, trocam sem problemas. Chegou o termostato correto, o que é que chegou mais? Chegou aqui duas correias de alternador e de direção assistida, com o respectivo rolamento. Também achamos melhor trocar, uma vez que vamos mexer nas correias todas, distribuição e coisa, vai tudo. Vai também estas correias de direção assistida e de alternador. Recebemos aqui também os topos dos amorcedores. Inicialmente era uma peça que não era para ser trocada, mas apenas vimos os de trás, os de trás devem ter sido trocados não há muito tempo, então ainda estão bons. Os da frente é que já estão um bocado manhosos. Aqui estão os topos dos amorcedores. Se calhar muitos de vocês nem nunca tinham visto nenhum. Às vezes a gente ouve aquelas pancadas mais secas e já são estas borrachas que estão todas maradas e já soube o bater da suspensão à bruta, em seco. Recebemos aqui os dois, são da Monroy, direito e esquerdo, para a frente. Lembrem-se também que eu tinha dito que o meu .gt não dava sofagem para o quente, que o radiador devia estar roto, porque eles lá à frente tinham anulado as tubagens, tinham feito uma união para que não viesse ao circuito por detrás do tablier, onde por sua vez passa no radiador da sofagem. Que eu acho que era por isso mesmo, que era por o radiador da sofagem estar roto. Tenho aqui já um radiador da sofagem. Aqui está ele. Radiadorzinho da sofagem para o .gt. Ele é assim, nunca tinha visto nenhum. Nem sei se é o correto, mas em princípio será. Se não for também, trocamos. E uma respectiva esponja para anular as vibrações quando encostar à chapa ou ao plástico. Não sei onde é que isto irá encostar, porque eu não sou mecânico, não percebo nada disso. Mas pronto, era uma das peças que também me fazia falta para o .gt. E já cá está. Malta, fiquem bem. Já sabem, na descrição vai estar a rede social do Autopartes, o Facebook deles. Eles têm o site, também vai estar aqui na descrição, onde vocês fazem as vossas compras de forma facílima. Matrícula, dá-vos algum material. Caso haja algum material que vocês queiram e não esteja listado, telefone, linha de apoio. Malta, eu quero isto, isto e isto, porque o Yuri disse para eu ligar que vocês arranjam. Então é assim. Ligam que eles arranjam. O material chega num, dois dias no máximo. Na loucura demora três, se não estiverem lá. Mas é bastante rápido. Normalmente até um dia para o outro e o material está lá. Fiquem bem, grande abraço, Instagram, Facebook, tudo na descrição, as plataformas de apoio também. O e-mail para pedirem as sweats do canal também vai estar na descrição. Já sabem, grande abraço, fiquem bem. Garres!